Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL Omar, confira o local Os caras sumiram Eu acho que despistamos eles Ok, fique de guarda Dentro, do outro lado Tá limpo, ninguém lá embaixo Calma, calma Eu preciso ver, calma Que merda Como é que esses desgraçados acharam a gente aqui? Eu disse Que devemos ter acabado com elas Quando tivemos chance Agora não adianta reclamar Vamos passar a noite aqui Amanhã a gente decide o que fazer, ok? Dante Dante Um cigarro Eu parei de fumar, mas eu preciso de um cigarro Denis, dá um cigarro pra ela Música O que? A música Aquela música que você fez pra Clara Toca pra mim Eu Faz quase dois meses que eu não a toco Você vai se lembrar Deixa que eu saio do lado dela Pega-la 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 Tchau, tchau 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 O que? O que foi isso? Tchau 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 Jonas Jonas Acorda Acorda caralho Me deixa em paz na minha cabana Que cabana? Vamos embora Eles estão aqui Eles quem? Vem! Vamos embora! Mãe! Para trás, a minha manda! Vai! Tira a menina daqui! Vem! Mãe! Mãe, porra! Filho da puta! Filho da puta! Vem! 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 Aaaaaaah! Ai, seu filho da puta, tô adorando! Corra, Manda. Não, Padre, não. Vai embora, fuja. Não me deixe subsídio, Padre. Tudo bem, querida. Tudo bem. Fique aqui atrás de mim. Então, Deus, cadê você? Seu desgraçado de uma figa. Apareça ao menos uma vez. O que houve? Vai explodir a área de serviço. Não acredito. Pode ser. A senhora está bem? Eu não sei. Eu vou te ajudar a levantar. Não pega, não. Melhor não. Marrande, vem cá. Ai. O que lhe aconteceu? Duda. Ajuda a Duda. Ajuda a Tereza e a Duda. Dane, você vem comigo. Ajuda a Duda. Ajuda a Duda. Ajuda a Duda. Ajuda. O que é? Ajuda a Duda. Ajuda a Duda. O que aconteceu? Quinzinho, me escuta. Você vai pro seu quarto, troca de roupa. Ajeite suas coisas na mochila e fique lá dentro. Só sai quando eu te chamar, tá bom? Tá bom. Se acontecer alguma coisa, é só me chamar. Tá bom, vai lá. Você viu alguém na rua? Não sei. Havia algo lá fora, mas ainda não tenho certeza. Seja o que for, mandaremos pro inferno. E você? Fale pros outros arrumarem as coisas. É apenas o essencial. E fique preparado caso precisemos sair às preces. Você cuida da porta. Certo. E mantenha todos afastados das janelas. Ok. Boa sorte. Ok, vamos lá. Vamos, entre no carro. Depressa, depressa. Vai. Minha mãe. Minha mãe. Eu quero a minha mãe. Calma, Amanda. Calma. Vai ficar tudo bem. Vamos voltar. A gente tem que buscar ela. Minha mãe. A minha mãe. Calma, Amanda. Ouça. Amanda, certo? Então, Amanda, olha... Eu sei que você quer ajudar a sua mãe, mas... Primeiro nós temos que nos proteger. Você entende? Olha, amanhã, quando o sol raiar... A gente pode procurá-la, mas agora não. É muito perigoso. Então eu preciso que você se acalme. Tá bom? Porque se você grita desse jeito no meu ouvido... Eu não consigo dirigir. E sabe o que vai acontecer? Os monstros vão pegar a gente. Isso. Isso, muito bem. Muito bem, Amanda. Você precisa ser forte, tá? Obrigado, moça. Você nos salvou. Como sabia que estávamos ali? Eu não sabia. Escutei vários tiros. Imaginei que alguém estivesse em apuros, mas... Não sabia que estavam lá. Vocês deram sorte. É. Sorte. Havia mais alguém com vocês? Além da mãe da menina? Dois homens. Sinto muito. O que aconteceu? Eles invadiram a nossa morada... pela janela. Mas eu conferi a janela. Eu sempre confio as janelas. Mas mesmo assim eles entraram. Eu vi o Jonas abrindo a janela para dar comida para o gatinho. Mas eu não vi se ele fechou direito o padre. Não acredito. Você é padre? Sim. Sou. Era. É. Parece que Deus se cansou do mundo, né Patrick? O melhor. Largou o mundo para lá. Desistiu. Entregou os pontos. E você? De onde vem? Me parece tão segura, tranquila. Bem vestida. E bem equipada. Mas... Você tem um arsenal aí, hein? Uhum. E esse carro? Faz tempo que eu não vejo um garrão assim. Aliás... Faz muito tempo que eu não vejo um veículo em movimento. É meu instrumento de trabalho. Como assim? O que você faz? Sou caçadora. De monstros. Em Brasília, um comunicado oficial sugere que todos fiquem em suas casas. Não saiam às ruas durante a noite. Pessoas estão desaparecendo sem que ainda se conheça a verdadeira razão. Existem indícios de que as criaturas são vorazes. A questão é mais complexa do que todos podemos imaginar. Pode ser que esteja ocorrendo uma exterminação em massa. A vida é como uma calha cheia de bola de boliche. Você tira uma e outra ocupa o lugar da primeira à espera de que ela tire e a jogue na pista. E assim sucessivamente, bola após bola, como se o jogo nunca terminasse. Não, não. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Será que ele conseguiu entrar? Conseguiu. O Dante sempre consegue. Você está devorando, pô. Relaxa. Vamos esperar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São eles. Espere, não abra a porta. Não abra o código. Não! 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 Não pode ser! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ah, ah Okay, actually I just gotta rest God, this hurts Okay, all right Don't look Don't look again It's bad, it's bad Oh shit, it's bad Okay Oh shit Depressa, grupem-se Band Onde eles estão? Não consigo vê-los Eu também não Pra onde atiro? Calma, eu tenho óculos Toma Mas o que é isso? Como é que você perde esses óculos? Atenção Fogo Fogo Vinha Sobe, Joaquim Nada tem E tudo perdemos Nossos desejos Não nos deixam plenos É mais seguro Não ter o que queremos A conquistar o mundo E saber Que temos menos Melhor estar lá fora Com todos os mortos Do que ficar aqui Seguindo os devotos Melhor sofrer na alma Torturas incessantes A embarcar em nau De seres errantes Lady blues Lady, 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 blues 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 Tudo perdemos Nossos desejos Não nos deixam plenos É mais seguro Não ter o que queremos A conquistar um mundo E saber que temos menos Melhor estar lá fora Com todos os mortos Do que ficar aqui Seguindo os devotos Melhor sofrer na alma Torturas incessantes A embarcar em não De seres errantes Lady Blues Lady Lady Blues 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 Lady Blues